E aí A viada, o negócio é o seguinte, mano Aqui na Praia Brava Aqui, mano, é uma praia de Mauneiro Camboriú, tá ligado? Que dá, tipo, dá muita mulher bonita aqui E, mano, vai ser aqui que nós vamos tentar A vizinha é arrastar uma mina no Audi R8, mano Ó, ali, ó, a gente chega parando tudo, mano Que tipo, geral, fica olhando E a meta aqui, mano É tentar encontrar uma menina pra gente acordar Pra gente chamar pra subir no Audi E, quem sabe, um vídeo um beijo, né, mano? Então, tentando, tá ligado? Vamos ver aí como que a gente se sai, né? Ó, uma lição aqui, mano Praia fez a mais linda Se vocês estão conseguindo me ver aí, ó Da outra câmera Sei que A gente vai pra um platáquio, mano Um platáquio, tá ligado? E seja o que Deus quiser, moleque doido Seja o que Deus quiser, tá ligado? Será que Vai dar bom, não sei aí, mano E se não ver E se não ver, não trata aqui Vamos fazer Tá olhando aqui, já que eu tô de R8, é claro que ninguém vai me expulsar Se tivesse de Uno, aí eu queria ver, tá ligado? Se tivesse de Uno, tá ligado? Ai, ai, ai Beleza? A menina ali Jout, eu vou tentar chegar naquela menina ali Adorou Oi moço, oi, tudo bom? Viu, é Eu sou lá de Londrina, do Paraná Sim E eu tô dando uma passeada pra cá, sabe? E eu vim sozinho Eu tô meio perdido aqui no que tem pra fazer, sabe? Sim Pensei se de repente, sei lá, você não podia me ajudar Como? Ah, me mostrando o que tem pra fazer aqui É um lugar tão bonito, cheio de Pessoa bonita assim, que nem você, sabe? É a minha primeira vez aqui? É a minha primeira vez aqui, eu nunca vim pra cá antes, sabe? Lá em Londrina não tem praia, né? Então eu vim pra cá Vim passar alguns dias aqui? Ah, passar alguns dias aqui, né? Sei lá, se de repente você Tiver de bobeira e Tiver afim de, sei lá, dar uma volta aí Pra gente conhecer É, só se tiver algum problema pra você Tranquilo, mas se você Tiver de bobeira Eu tinha comprado isso, mas vai sair rapidinho Dá? Pô, entra aí, me leva pra conhecer esse aqui Um lugar, um lugar mó bonito desse, meu E eu não conheço nada aqui, perdido, sabe? Como que você chama? Meu nome é Carla Ah, tudo bom Beleza, viu? E o que que tem da hora pra fazer aqui assim? Ah, é que agora tudo fechado, né? Mas tem a praia Uma volta na praia É uma praia que é bonita, né? É linda Mas você é mais assim, sabia? Do que essa praia Acho que assim, pra gente sair tranquilo Sei lá, acho que podia te dar um beijo Um beijo? Já É É Sei Sei Um beijo só Um beijo só? Tá Ô, louco, hein, Carla? Ô, Carla, faz assim Passa o número pra mim Deixa eu pegar o seu número aqui Coloca aqui, ó, seu número Aí Tá Vou fazer o seguinte É Eu vou dar mais uma voltinha Aí Depois eu te ligo Como assim? É Vou dar uma voltinha aqui Aí depois eu te ligo Você não quer que eu te apresentasse a praia? Então Mas é que eu vou andar aqui Daí depois eu te ligo Você me apresenta? Se você me beijou eu vou deixar aqui agora É Fazer o que? É que sei lá Que eu te achei tão bonito assim, legal Então vamos Fazer o que? É sério que você vai me descer aqui? É Você já tava aqui mesmo, né? Mas eu te ligo Tô muito idiota, sério 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 que você começou a descer mesmo? É, pô É porque eu tenho um compromisso ali Eu tenho que ir na padaria, sabe? Ah, um compromisso na padaria? É Tô muito ridículo, muito babaca, sério Ô, louco, fala assim, pô Muito babaca Mas aqui, ó, tem seu número aqui Não, eu não quero que você me chame mais Sério Idiota, você me beijou? Por que que eu desço agora? É, pô Porque eu tenho um compromisso ali na padaria Se não tiver problema, sabe? Se não, a gente deixa pra praça, mano Tchau Tô louco Fala assim, cara Ai, rapaziada Ai, rapaziada Nossa, mano, essa eu peguei pesado, né, mano? Eu beijei e mandei descer, mano E aí eu de bagulho é louco Vou fazer o seguinte, mano Vamos seguir aqui, ó A boleta, tá ligado? E... Perto das baladinhas aqui, tá cheio, mano Tá cheio, hein? Então, a gente vai pegar ele Vamos dar uma passada aí Vai dar uma passada por aqui Vamos ver se de repente nós Encontra outra menina pra nós chegar, mano Que loucura, hein, pai Rapaziada ali Doido, mano Sabe o que eles viram a cena, mano? Cê é louco ali Falar pra cê, mano Vai dar uma banha ali agora, hein, tiozão Que eu fiz ali, hein? Beijei a menina e mandei ela descer logo em seguida Noiada, hein, mano? Só os mais hardcore do Brasil faz isso Deixa o like e se inscreve no canal aí, mano Pra gente trazer mais desafios igual esse, beleza? Então, ó Se inscreve aí, mano Nossa, tô vendo uns bonitinhos Que eu já chamando, ó Bora, 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 bora Opa Bonitinho ali, cê é louco, hein, mano Ó Tão seguindo aqui, rapaziada No rolê Opa Tão seguindo no rolê Pra nós pegar e ver se nós encontramos mais alguma menina Pra nós chegar Vamos que vamos Aí É, rapaziada Vocês acham que foi mancada fazer isso, mano? Ah, sei lá, mano Eu curti, tá ligado? Aventura aí, né? História pra contar, tá ligado? Sei lá, tipo Sei que, mano Tão as bonitinhas ali no açaí Só que não deu pra entrar lá pra dentro Que pena, mano Meninos da açaí Se vocês me verem pra entrar Me chamam direto Olha aqui, ó Ó Ó Ó Tem um menino bem ali Será que dá, papai? Será que dá pra chamar? Deixa eu ver se dá, se dá Oi Oi Tudo bom? Viu? É Eu sou lá do Paraná E eu vim pra cá conhecer, sabe? Eu tô meio perdido aqui Eu não sei o que dá pra fazer aqui nessa cidade Uma cidade tão bonita E eu vim sozinho E aí eu tô Meu Sei lá Eu tô perdido Eu pensei assim Como eu encontrei você aqui Você tirou um minuto pra conversar comigo Eu pensei em te fazer um convite De repente, sei lá Você me mostrar aqui A gente dá uma volta de carro pela cidade Você me mostra o que tem que fazer de legal O que que você acha? Pode ser Pode ser? Pode ser Entra aqui, vamos dar uma volta Tá Tá Vou fazer de novo, mano Se inscreve no canal Deixa daqui Eu vou fazer isso um monte de vezes Tá trancado? Tá Tá Como que você chama? Manu Manu Mike Beleza? Tudo ótimo Viu? Posso te dar um beijo antes de sair? Pode Pode Sério? Então não tá não Gostou o seu beijo, hein? Mas viu Vai assim, ó Coloca o seu telefone aqui pra mim Coloca aí pra mim Anota pra mim Já pega o seu WhatsApp, né? Daí vamos fazer assim É... Aí salvei aqui Aí... Vamos fazer assim A gente... Eu te mando uma mensagem E a gente combina de sair, ó Daí então Você me mostra? Pode ser? Ah, mas a gente não vai passear agora? É... Não, é que na verdade eu chamei você aqui só pra eles conversarem mais de perto mesmo Hum... Entendi Se não tiver nenhum problema assim? Não, tudo bem É... Tipo... É que eu tenho um compromisso Tem que ir na padaria ali, sabe? Ah... E aí... Eu vou ter que ir mesmo Não vai ter muito o que fazer, sabe? Entendi Foi um prazer te conhecer, viu? Tá bom Tchau, tchau então Não... Não fica brava, tá? Uhum Eu vou te ligar, vou te ligar Tá bom Tchau, tchau Tchau Tchau, Manu Galera do céu, o que que foi isso, mano? Deu um beijo na avenida, velho Mandei lá pra você, mano Eu tô muito canalha Tô muito cachorro, hein? Você é louco desse jeito, tem que não querer namorar comigo Mano Como que pode, velho? É só intimar, mano Os produtos da Audi São recomendados Na praia É sério, mano Os produtos da Audi Estão recomendados Na praia, mano Ô, louco, mano Beijinho Todas mulheres Eu vou ler só, mano Tá um tchuzinho de estacionamento ali da molha Ô, lindão Estaciona aqui Que cara bonita você, né? Pô, não sabe nem mentira, mano Eu sou bonita onde? Olha uma lataria Não Sei que, rapaziada Esse vídeo merece muito like, sério Muito like E, mano Eu vou dar uma volta aqui Pra ver se eu encontro mais alguma menina, tá ligado? E, enquanto isso Eu peço que você vai deixando o seu like nesse vídeo E se inscrevendo aqui no canal, beleza? Faz isso aí, mano Se inscreve no canal E deixa o like, beleza? Bom, vamos que vamos, mano Braum Você é louco Rapaziada Voltei aqui pra casa Mano Que que eu aprontei, hein, velho Com esse carro aqui hoje, hein? Hoje eu causei a discórdia, mano Porque pedi um beijo E pegar esse beijo E logo em seguida Mandar a menina descer do carro Mano, não sei não Mas eu acho que elas vão lançar É uma praga em mim Que elas devem ter ficado bravas, mano Bravas Eu não sei, tá ligado? Se compensa eu, tipo Tentar falar com elas Mandar uma mensagem aqui Não sei, tá ligado? O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho nos comentários de vocês Então comenta aqui que eu vou estar lendo Bom, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos igual esse Já sabe, deixa o like Se inscreve aí no canal Que ajuda a gente demais E eu vou encerrando por aqui Já que, mano Se eu continuasse andando ali Eu ia beijar todo mundo E ia acabar a gasolina do carro aqui também Que isso aqui bebe, hein, mano Cê é louco Bom, gente Vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Boi